É um verdadeiro pulmão bem no centro da Baixa da cidade de Maputo. E não é para menos. As plantas têm essa característica, têm esta particularidade de libertar o oxigênio quando absorvem o próprio dióxido de carbono. Então, libertando o oxigênio, que é muito importante para os seres humanos, acaba tendo aí, então, esta importância muito vital para a vida dos seres humanos e de outros animais. Um quarteirão inteiro de ar puro, onde pessoas de várias idades encontram alguns momentos de tranquilidade. Prefiri estar no Jardim Tondoro, porque acho que é um lugar muito acolhedor. Eu prefiro estar nesse lugar porque é um lugar lindo e também a natureza ajuda a pensar. Gosto mais das plantas, o lugar também é muito caldo. Tem uma paisagem bonita. Para conseguir ouvir mais o eu inteiro. Por causa do ar fresco, o ambiente limpo. Sempre quando estou aqui na cidade, faço de tudo para passar por aqui. Tem mais espaço para estudar, temos também acesso à internet. Epa, tem Wi-Fi. Acredito eu que seja um dos melhores jardins do nosso país, com qualidade. Bastante arborizado, você pode ficar aqui na sombra, conversando, tranquilo. Então, isso que acho que faz toda a diferença para os habitantes e para a cidade como um todo, que pode vir aqui para conversar. E, claro, traz também essa pureza do ar. Na minha ótica, eu vejo que os munícipes não gostam de jardim. Os que estão aqui, estão porque para onde estão aqui na cidade, estão a trabalhar. Então, arranjam este jardim que é para passar o tempo, fazer o compasso, que é para depois voltar. Mas, nos fins de semana, é raro alguém sair de casa e dizer, eu vou passear, eu vou visitar o jardim. Comecemos pelos aspectos arquitetónicos, que chamam a atenção logo na entrada e lembram outras maravilhas paisagísticas desta Pérola do Índico. Visto de fora, portanto, dentro da cidade de Maputo, este jardim, este jardim, este parque, para mim, está muito bem enquadrado. Praticamente, nós estamos dentro de um mundo, um micro-mundo aqui dentro do Tundur. Não incomodam os edifícios que estão à volta. Ao longo da sua vedação estilo bungavilha, neste quarteirão formado pelas avenidas Samora Machel, Vladimir Lenin, Zedekias Manganhela, Rua da Rádio e Rua do Hotel Clube, o famoso Jardim Tunduro ainda possui espaços independentes que ocupam apenas 10% de toda a sua extensão. Recuemos a Maputo de 1885, quando a cidade tinha o nome de Lourenço Marques. É verdade que não podia ser comparada a uma aldeia, mas também não era propriamente uma cidade. Nesta altura, membros de uma sociedade secreta, vulgarmente conhecida por maçons, mandaram plantar árvores e construir uma pequena praça, neste lugar que até então era uma planície inundada. Só no ano de 1900, com o espaço já florescido, o jardim foi aberto ao público e entregue à Câmara Municipal. Após este ato, que não deixa de ser histórico, vários eventos sucederam-se. Mas é quando avançamos para o ano de 1935, que descobrimos que este lugar, que aparentemente sempre foi coberto por vegetação, afinal, já albergou animais que, nesse mesmo ano, foram transferidos para o Jardim Zoológico e, após a Independência, o então Jardim Botânico Vasco da Gama recebeu o nome de Jardim Botânico Tunduro. Mas não é só o nome do jardim que lembra a Independência. O monumento comemorativo da visita do general Carmona, na altura presidente de Portugal, foi substituído pela estátua de Samora Machel, que, inclusive, já não estava vivo quando assistiu-se ao triste capítulo da degradação deste lugar. Houve um tempo que havia falta de água, não conseguíamos regar conforme. E havia falta de alguns materiais para, primeiro, repor o jardim a funcionar de uma maneira. Também falta de um efetivo, também contribuiu que o jardim ficasse um pouco degradado. Não havia outra solução. Por via de acordos entre instituições públicas e privadas, em 2013, iniciou a reabilitação e, em 2015, o Jardim Tunduro foi reaberto ao público. Depois da reabilitação, já tem aqui um posto policial que está a cuidar do jardim. Está aqui os funcionários que estão aqui a fazer limpeza, a cuidar de tudo o que pode se fazer dentro do jardim, para o jardim estar assim. Eu recomendo que cada um que visite esse jardim, faça de conta que está a visitar o jardim da sua casa. Trate este jardim como se estivesse a tratar o jardim da sua casa. Não só. Eu gostaria também de apelar aos pais encarregados de educação, porque nós temos tido situações de alunos que se fazem ao jardim, são utentes, é um espaço público, que, na verdade, em algum momento eles têm alguns recipientes de água que misturam sumos e algumas bebidas alcoólicas espirituosas. Então, eles chegam aqui no jardim para consumir esse tipo de bebida e acabam criando, de certa forma, um cenário que não agrada tanto à polícia como aos próprios usuários. Então, eu queria recomendar aos pais encarregados de educação que controlasse, que nos ajudasse, a nós como polícia, a controlar esses alunos. Não perca no próximo episódio, para além dos desafios da nova administração deste espaço, que proporciona aos cidadãos verdadeiros reencontros com a natureza, vamos entrar e explorar diversos espaços naturais com perspectivas impressionantes. Uma produção, estúdio, olhar artístico, para Limpopo TV.